Atenção nesse depoimento aqui, não tenho condições mais nem para manter a minha despesa e nem para pagar minhas dívidas, devolvi meu carro, minha moto e estou a pé. Esse depoimento de uma das pessoas, de um dos funcionários públicos entrevistados numa pesquisa feita pelo PROCON, que constatou que mais de 64% dos funcionários públicos estaduais estão endividados, fizeram dívidas àqueles chamados empréstimos consignados. Tem gente com mais de três empréstimos que já comprometeu mais da metade do seu salário. Para falar sobre isso, nós estamos com o coordenador, o gestor de finanças, perito e coordenador do Departamento de Cálculos do PROCON estadual, o Gleidson Tomás Fernandes. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pela presença do senhor aqui. E aí, uma situação dessa? Olha, é o seguinte, todo final de ano, geralmente nós temos um aumento em torno de 50% no número de solicitação, em virtude dos descontos que as empresas dão para restabelecer o crédito consumidor. E fazendo a estatística do mês de setembro, nós tivemos um caso bastante atípico. O número de solicitação de revisional, que antes era em torno de 230, tivemos um aumento, somente em um mês, 800 solicitações. Isso chamou a nossa atenção, nós resolvemos ouvir, nós fizemos um questionário para ouvir esses consumidores, o que realmente estava acontecendo. E o resultado foi essa triste calamidade financeira que se encontra hoje o servidor público do estado de Goiás. E eles podem fazer alguma coisa? Quem se endividou sabendo que o empréstimo seria descontado automaticamente na folha? Ainda tem alguma coisa que possa ser feita que não seja apenas desconto automático? Olha, geralmente a mídia informa que os juros para crédito consignado é em torno de 1 a 2%. Na verdade, esse crédito consignado já está comprometido no contra-cheque. O valor que deposita na conta corrente dele já é o que sobrou tirando os 30%. E é desse valor depositado em conta que já está comprometido mais de 50%. Ou seja, se você for fazer a somatória, vai dar 80% comprometido. Por isso que tem consumidores que hoje tem que fazer bico no horário de folga para poder ter o sustento da sua família. Não existe um limite de comprometimento do salário para esse empréstimo consignado? Existe. Esse limite é respeitado no contra-cheque. A Agência Goiânia de Administração não permite um desconto superior a 30%. O que acontece? Quando esse dinheiro cai na conta corrente, o Banco Itaú facilita demais o acesso a esse consumidor ao crédito. Porque ele tem aquela garantia de que o valor vai ser depositado mensalmente. Então o que acontece? Esse empréstimo que ele faz, mesmo sabendo o valor que é depositado mensalmente, ele não respeita. E a taxa de juros que o Banco Itaú pratica hoje é de 5,9%. O senhor está dizendo então que essa propaganda que se faz, que o empréstimo consignado é o melhor negócio para o funcionário público com taxas baixas, taxas de juros, é enganação? Veja bem. O empréstimo consignado é aquele empréstimo descontado em folha de pagamento. Esse obedece. A GAMP não deixa um desconto a 30%. O que acontece é que quando o dinheiro deposita na conta corrente, o Banco Itaú entende que não seja mais contra-cheque. Não é mais um empréstimo consignado. O desconto consignado é aquele que desconta na fonte. O empréstimo feito em conta corrente é um empréstimo normal, em torno de 5% a 6%. O empréstimo consignado é a GAMP que desconta e é a GAMP que paga o agente financeiro, é isso? Exatamente. Tanto é que o banco que detém a folha de pagamento do Estado, ela tem esse tipo de empréstimo para o servidor público, empréstimo consignado, e obedece essa taxa de juros de 1 a 2%. Mas quando foge dessa regra, já não cai mais nos 2%, e sim 6%. Daí o Banco Itaú oferece tantas facilidades para o funcionário público, que às vezes ele tem 3 empréstimos, e a facilidade para ele renegociar é tão grande, que no próprio caixa eletrônico ele refinancia e torna 1 empréstimo. Quando é 2 meses seguintes, outra facilidade para ele tornar e fazer outro empréstimo. Eu não culpando nem o Banco Itaú, e nem querendo dizer que o funcionário público deveria ter consciência, ele fez porque ele quis. A gente não pode levar para esse lado, porque o servidor público é hipossuficiente. Ele, se está com necessidade, ele vai fazer esse empréstimo. Deveria, sim, a entidade financeira limitar mais o acesso a esses consumidores ao crédito. E o que o Procon faz para ajudar? Geralmente, esses consumidores procuram, às vezes até chorando, e dizem para a gente lá que estão sendo reféns do banco. Realmente estão sendo reféns, porque chega para a gente lá chorando um pai de família e pergunta, eu posso mudar de banco para receber um salário? Não. Eu posso transformar minha conta corrente em conta salário? Não. Se isso não é refém, eu não sei o que é refém. Será que esse funcionário público acha que o banco vai fazer alguma graça? Quer dizer, ninguém empresta dinheiro se não for para ganhar. Quer dizer, quando o banco faz essa oferta de renegociação, de empréstimo, é lógico que ele está fazendo isso, porque ele sabe que ele vai ganhar com isso. Eu faço essa pergunta para que o senhor possa responder uma pergunta que o Cassinho fez no início. O que acontece com esse funcionário público que está endividado com cerca de 60%, 70% do seu salário e que não tem como pagar? Olha, esse é um caso muito grave, muito grave. A gente gostaria que as instituições francesas tivessem um pouco mais de humanidade, se ele fosse mais humano com os consumidores. Porque uma taxa de 6% hoje, onde a média é 1,5%, não tem o que se falar. Então, a taxa é exorbitante. E o que a gente procura fazer com os consumidores que procuram auxílio no PROCON é fazer um cálculo revisional para que ele busque a assistência judiciária e que o juiz determine o percentual de desconto sobre essas dívidas. Geralmente, esse percentual que o juiz aplica é em torno de 30%. Então, mas somente via judicial, como o PROCON é somente administrativo, o PROCON não tem poder de mandar fazer. Nós fazemos o laudo financeiro, assinado por perito, e com esse documento ele procura assistência judiciária, notícia comum, e entra com a ação para que seja aplicado um desconto de somente 30%. Essa é a única solução mais viável que está tendo no momento. Quer dizer, na verdade, pagar o empréstimo ele vai, já que a parte consignada, a Agampi retira do salário dele. O restante, a Agampi já deposita na conta dele, que ele tem no Banco Itaú. E o banco já saca a parte do empréstimo que fez, por conta livre de espontânea montagem do servidor. Ou seja, o que ele não vai ter é condição de viver, porque pagar o empréstimo ele vai, né? Exato. Tem um caso que acontece, toda vez que é liberado o pagamento do servidor, se você procurar uma agência bancária, você vai ver inúmeros consumidores que chegam para conversar com o gerente para que ele libere pelo menos 20% do salário, porque senão não tem condições de pagar aluguel. A despesa básica dele não está sem condições. O senhor falou assim que é preciso que haja uma compreensão, uma compaixão, que é a palavra mais apropriada, né? Ou seja, sentir a dor do outro. Se o banco tentar um empréstimo, um juro menor, o gerente olhou para ele e falou assim, eu tenho um olho de vidro. Se o senhor descobrir qual que é o meu olho de vidro, eu faço isso que o senhor está me pedindo. O cliente olhou muito bem no olho dele e disse, o olho de vidro do senhor é o esquerdo. É verdade, o senhor acertou. Mas como é que o senhor adivinha a opção? Porque o olho esquerdo, que é o olho de vidro, ele tem um jeito mais um antes, que é gestor de finanças, perito e coordenador do departamento de cálculos do PROCON Estadual. Boa tarde, senhor. Boa tarde.